Falaram pra falar sobre Mob... Stop the MobVault, é isso? Eu não sei se eu quero ver vídeo, eu acho que eu só quero ver sobre MobVault, Minecraft. Então, pelo que eu vi, é porque, tipo assim, tem a Minecraft, né, que é da Mojang. Mojang foi comprado pela Microsoft, beleza. E não sei se é todo ano, mas de tempos em tempos tem um negócio chamado MobVault, que é... que você pode... meio que... meio que não. É literalmente você vota em qual mob vai entrar no próximo update. Aí, eu vi um pouquinho já sobre no Twitter, né, que a galera reclamando. Conheceu os mobs do MobVault em 2023 de Minecraft e sabe como votar no seu favorito. Beleza. Nessa quinta-feira, o Mojang terminou a apresentação dos três mobs de Minecraft foram parte do MobVault em 2023, com o público... Basicamente é o seguinte, Minecraft apresenta três mobs, X, Y, Z, e as pessoas votam pra ver qual que vai entrar no próximo update. Só que, aparentemente, são... é tão bosta, mano. Isso aqui é um... É um caranguejo? Um siri? Sei lá. É, esse aqui talvez eu consiga colocar a legenda. Deixa eu colocar os três mobs aqui, pra gente decidir qual que vai ser. Tá, esse aqui é o caranguejos. Coloquei a legenda, mano. É, mob virou multidão, mas tudo bem, vocês entenderam, né? A tradução não tá muito boa. Mano, tá, eu tenho um caranguejo que vai, se ganhar a votação, vai entrar no próximo update. Mano, os updates do Minecraft são tão... É tão ruim, cara, porque ninguém liga. Eu acho que eu prefiro que não tenha update, sabia? Eu prefiro que não tenha update, porque mapa e mod já faz muito mais coisa, e update só quebra as coisas que já tem, tá ligado? Os updates novos só quebram mods e plugins que já tem, mano. E tem mapas que não funcionam mais, porque tem update novo, que a update já adiciona um mosquito. Que legal, você que fez um mod muito foda aqui, que adiciona um montão de bioma diferente e dimensões portais. Mas esse update novo aqui, que vai lançar semana que vem, adiciona um mosquito e vai quebrar todo o seu mod, tá? É mal. Ah, esse aqui é o caranguejo, ok. Isso é legal, interessante, isso é legal. É um item que você coloca na sua mão, que você consegue colocar blocos de mais distância. Interessante isso. Clossom. Beleza, item é isso, da hora, mano. É um bicho que você mata, você ganha a garrinha dele, e com a garrinha dele você consegue colocar blocos de mais longe. Da hora, interessante, legal. Mas a pergunta é, por que eu não coloco esse e o resto? Já tem tanta pouca coisa a cada update, por que esse aqui só pode ser um desses, entendeu? Assim, eu tenho certeza que esse aqui já tá em fase de teste. Eles podem colocar, eles têm a capacidade física de colocar os três, mas eles não querem, não sei por que, mano. Acho que é só pra gerar engajamento, talvez, eu não sei, porque galera, pra fazer hype no update novo, eu não sei, mano. Tá, agora é o armadilho, eu não sei como é que é isso em português, mas é outro móvel, deixa eu ver. Por que eu só coloco os três, tá ligado? Não faz lógica, não tem lógica nenhuma, cara. Eu não lembro isso aqui. Você é certeza que isso é um corte para a vida de Minecraft? Absolutamente, eu vou provar. Nossa, o que que eu fico com a qualidade, mano? Oxi. Eles explicaram por que não dá pra programar todos em um ano. Não, tem como dar assim, não é possível. Ah, mas já que falou alguma coisa já sobre isso aqui ou não? Mas já que falou alguma coisa sobre? Assim, eu tô ligado que, sim, sim, eu tô ligado que você criar um update pra um jogo é diferente de você criar um mod pro jogo. Porque mod tem bug, tem motor de coisa, tem fix, que é algo que lança. Um update, você tem que ser, é muito mais difícil, porque ele não pode ter nada de ruim, nada de errado, nenhum bug, tipo, muito aparente. E tem que fazer funcionar em todas as versões, PC, celular, tudo. Faz sentido. Mas mesmo assim, mano, uma joga é imensa, tem muita grana. Não é possível que eles não consigam fazer isso. Qual que é o nome desse menino aqui, mano? É armadilho mesmo, né? Esse armadilho, um dos mobs que querem se juntar em Minecraft, ele mora em lugares, como esse biome de savana. Ok, o que ele faz diferente? O armadilho joga a skewt, que pode ser usado para esmeralda para o seu wolf. Tá, você mata ele e ele dropa, ele dropa armadura para o lobo. É isso? Tá ligado? São, tipo, ok, é legalzinho, beleza. Não precisa matar, não? Entendi, entendi. Mas é muito básico. Por que que eu não coloco os três? Sacou? Por que eu não coloco os três, cara? Não, é interessante, interessante. Tipo, é meio específico demais. Tipo, eu jogo Minecraft, eu não ligo para ter lobo nem nada. Provavelmente eu não vou usar. Deve ter mais para alguma coisa também, não sei se é só para isso. Mas, tipo, eles podem colocar os três. Até porque só o update dos três, só eles três já vai ser pouco. Os três já vai ser pouco, já vai ser pouca coisa. Entende? Um só vai ser menos ainda. E galera, eu sempre reclamo que o update de Minecraft é chato, porque, tipo, é pouca coisa, tanto faz. Mas eles querem limitar, eles se limitam, eles mesmo se limitam, sabendo que eles podem não se limitar a isso. Tipo assim, se eu fosse um update, tipo assim, mano, entre uma dimensão nova com um boss, ou um bioma novo que tem um castelo, que tem um bicho doido que tem um minério novo, tá ligado? Pô, beleza. Pode ser um. Mano, mas entre um pinguim, uma ratazana e um rato, qual que você quer? O rato come o queijo, o pinguim anda no gelo. Ah, mano, por favor, né? Ah, esse aqui não vai ganhar não. Esse aqui tanto faz, mano. É, tá bom, tá bom, tá bom. Isso aí é um... Tomara que eu não... Tomara que eu morra também. Não, eu quero que eu morra não. É um jogo, é um pixel. Não tem nem como... Voltei, galera. Tá, e agora é o pinguim. Quem que você acha que vai ganhar chat? Eu não sei, a melhor ideia. Tinho, Jens? Você vem de volta? Nós melhoramos ir, porque eu não estou esquecendo o voto de mob. Vamos só esperar que os novos não sejam hostiles. Onde foi isso? Espera, esses são pinguins. Olha, tem um pinguim bebê. Uou. São amigáveis. Ah, tá em inglês, agora que eu vi. Tá mal. É português aqui. Peguei inútil. Pera, ele é inútil mesmo? Eles nadam legal. Eles andam esquisito na terra. Enferrando. Não, aqui, ó. Pinguins sempre podem ajudar o seu barco a viajar mais rápido. Pera, mas o golfinho já não faz isso? O golfinho, tipo, você já não pode nadar e você fica mais rápido? É, barco já é rápido também. O golfinho pra nadar? Pera, mas... É um negócio, tipo, é uma ideia repetida, só que ao invés de você nadar rápido, você vai no barco rápido. Chega, tá ligado? Acho que o único que me interessou mesmo foi o do... Foi o primeiro que... Qual que é? Aquele que você... O menino da mão lá, mano. O menino da mão. Então, mano, vai bosta, cara. Porque, tipo assim, não tem nada demais, cara. E daí? Os três são, tipo, legalzinhozinhozinhozinho. São bem legais. E 20% é legal. 20%. O menino coloca os três, entende? Os três já não vai ser nada demais. Parece que eles demoram muito pra cada update. Demoram muito pra cada update, mano. É tudo demorado. E quando é... Tipo, é um negócio... É um negócio que tanto faz, cara. Tá ligado? Tanto faz, mano. Qual que vocês votariam? Tem uma... Uma hashtag, né? Hashtag stop. The Mob Vote. É, a galera tá revoltada com o do Minecraft agora. Tô vendo, mano. Eu não sei se tem no... Funcionários da Mojega percebendo que terão que adicionar todos os três móveis depois de perceber o que é uma revolução. Mano, mas é verdade, cara. Tipo, não dá o menor trabalho colocar os três, cara. Dá o menor trabalho colocar os três, mano. O que a Mojang falou? Eu quero saber. Mojang response stop the Mob Vote. Não tem. Não sei. Não tô achando, não. Mojang não falou nada ainda. Ah, entendi. Pensou que tinha os pronunciados já. Não, e nem devem... Nem devem falar nada, mano. Ah, eu acho que não tá tão grande, não. Tipo, não tem mais pessoas se rebelando contra as pessoas que eu não tô nem aí. Porque a maioria da galera acho que joga criança e tal que tanto faz, mano. Ninguém liga, só que... Putz, pera que os gatos estão... Gato, mano, eu não consigo usar o computador, cara. Vocês ficam em frente ao PC o tempo inteiro, brothers. Deixa eu tirar eles aqui porque eles são... Eu tô mexendo o mouse na tela e eles ficam assim, ó. É batem. Mano. Não faz sentido pra mim, mano. É só colocar os três logo, acabou. Não tem por que votar isso aí, mano. Tipo assim, de novo, se fosse um negócio muito foda, muito bem trabalhado, beleza, da hora. E meio que, tipo assim, eu sinto que... Isso já aconteceu várias vezes, né? Tipo, isso não é o primeiro Mob Vault que tem. Eu sinto que a galera perde um mob que poderia entrar também, mano. Eu lembro que no outro Mob Vault teve um que era uma vaca que brilhava. Alguma coisa que brilhava, não lembro. E o outro ganhou. Mano, por que eu não colocou a vaca também? Por que eu colocou tudo? A gente perdeu aquele negócio da hora que poderia... Já não tem update direito no Minecraft. Aí você já vai, tipo, limitar ainda pra um só porque não coloca os três. Era Lula? É, era uma Lula que brilhava. Mano, poderia ter, mano. Ia ser muito foda pra iluminar, tipo, uma casa de noite no aquário. Fô, fô, muito foda, mano. Mas aí não ganhou a votação e sumiu. Não existe mais. Nunca vai voltar, mano. Nunca vai... E é uma ideia mó da hora, mano. A Lula tem? Meu Deus do céu. Então eu não lembro qual que era. Não lembro, não lembro qual que era. Tem Lula brilhante? Eu não lembro qual que era. Era algum aí que... Eu acho que o Dream... O Dream, ele conseguiu pegar muita pessoa pra votar e mudou a votação e tal, enfim. Era algum que, tipo, ia entrar e não entrou. Que era legal. Mas o outro ganhou. Triste, triste. Era o bolem de cobre. Bolem. Bolem de cobre. Então, era o golem de cobre e não tem mais golem de cobre. E nunca mais vai ter. Poderia ter. Tanto faz, tá ligado? Tipo, poderia ter. Por que que não tem? Não tem. Não tem mais.